Escola do Mundo Fortuna que tem quem quiser Tirando da bola de Deus Enfrenta o que der e vier Sou do amor e paz Pra mim tanto faz Ter dinheiro ou não Vou com o tempo vou Esquecendo o mal Dando a minha mão Vale, filho, testemunho Paro e pilo, pelo tempo Chego e subo ao encontro Do amanhã Falo e calo Quando quero, corro e fico Me defendo, amo e canto Uma vida sã Uma vida sã Uma vida Escola do Mundo me deu Fortuna que tem quem quiser Girando da bola de Deus Enfrenta o que der e vier Escola do Mundo me deu Fortuna que tem quem quiser Girando da bola de Deus Enfrenta o que der e vier Sou do amor e paz Pra mim tanto faz Ter dinheiro ou não Vou com o tempo vou Esquecendo o mal Dando a minha mão Paro e tiro Neste mundo Paro e tiro Pelo tempo Chego e sumo Ao encontro do amanhã Falo e calo Quando quero Corro e fico Me defendo, amo e canto Uma vida sã Uma vida sã Uma vida sã Lá, 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 Obrigada.